Fala galera, aqui quem fala é o João, eu vou estar trazendo um vídeo para o canal como abaixar música sem programas Porque, tipo assim, todo mundo pensa assim, ah, eu quero instalar música no meu computador Mas, é, precisa de programa, galera, eu abaixo a música, não precisa de programa, ó Quer ver? De postar aqui documentos aqui, aqui ó, aqui ó, Herotrux Simulator, ó Música aqui, ó, tô até colocando umas músicas aqui no, no negócio aqui pra eu escutar música quando eu jogo Herotrux Simulator Ó, o site que é, você vai redicionar nada, não, redicionar nada, que eu vou deixar na descrição, que é a fita música, galera Você vai tá digitando aqui a música que você quer, ó, vamos, exemplo aqui, ahm, o Grave Bater, tu quer vim? É antiga, mas, isso tá na moda ainda, Grave Bater, ó Grave Bater Eu escuto de vez em quando, galera Tem que colocar MC Kevinho, MC Kevinho MC Kevinho, galera MC Kevinho O Grave Bater Grave Bater Não, galera Aqui, ó, o Grave Bater Já aparece aqui com Zila É... Tem a opção aqui de escutar a música aqui, ó Eu fiz de internet, tá, galera? Lembrando... E aí, é Kevin Jorgin novamente Hein, de linha, hein? Oi Aí depois eu vou tá... Aqui, galera, ó Grave Bater Galera, vou dar um corte que um colega meu tá digitando Bom, bom, galera Eu voltei Olha aqui Ó o Grave Bater Aparece, ó, aqui Letra Multishow, tal Coreografia, tá Você vem aqui, ó Você clica nesse botãozinho aqui É, pra esse aqui, ó Ahm... Aí você clica aqui Download Aí faz o download Aí, vez do download, galera Aí você pode, tipo assim Jogar no pendrive Essas músicas suas Tá, velho? Tipo assim Jogar no pendrive Como assim jogar no pendrive? Você instala o pendrive Então, você instala o pendrive Ahm... Vai aparecer aqui No computador Pendrive vai tá aqui É, movível vai tá dois Aí você clica no pendrive Aí você joga a música nele, tá, galera? Eu vou fazer o tutorial Como jogar a música no pendrive também Se vocês quiserem, tá, galera? Ó, agora MC Que é vinho Agora eu vou bater Eu joguei aqui, ó Agora, ó Ó, vou colocar aqui E aí É Kevin Viu, galera? Viu, galera? A música inteira aqui, tá, galera? Aí você, tipo assim Você cria uma pasta Você joga Você faz uma Qual é? Uma playlist, tá, galera? O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, galera Galera Se chegar a bastante likes Nesse vídeo Eu trago mais tutoriais Eu trago gameplays De outro simulator E de outros jogos Também de computador E também Eu posso trazer Fortinite também Que é um jogo muito épico também Free Fire FIFA Aqui também E posso trazer Minecraft Minigames Skull Wars Jogando com meus amigos, tá, galera? Aqui do Skype Aqui, tá? Que eles jogam Minecraft também Aí eu vou deixar meu Skype Na descrição Se vocês quiserem Pegar meu Skype Pra eu estar dando dicas Pra vocês Vocês podem pegar, tá, galera? Mas O vídeo é só isso Vocês querem que eu traga Mais vídeos como esse É... Tutorial Esse tipo de coisa Deixa o seu like Se inscreva no canal E fui!